Música Olha, nós estamos aqui na comunidade Vaza Comprida, nós estamos aqui numa casa de semente. Casa de semente, para quem não sabe, é um local onde é um projeto muito bonito, onde as pessoas se juntam e mantém a tradição da semente crioula, da semente nativa, aquela semente das nossas avós, dos nossos pais, sem essa história de semente geneticamente modificada, que não tem negócio de transgênico não. Conversando aqui com a Nádia, ela que é a presidente do Sintrafe, você também é representante aqui da União dos Associados, da União das Associações aqui do Vale do Puru, e também tem outra hora que você é presidente da Associação Local. A casa de semente, o que representa a casa de semente aqui para a comunidade? Música Para a gente aqui que somos agricultores, ela chegou em boa hora. Como assim, como os agricultores já recebem semente na EMATES e estão tendo dificuldade, então a gente criou essa casa de semente já para fornecer semente para os agricultores que não têm semente na EMATES. Então isso aqui é uma prova do agricultor, quando chegar o tempo de se aposentar, é uma prova a mais, né, para o INSS. E também ser crioula, ser a semente, aí então, isso aqui, o agricultor leva dois litros de feijão. Dois litros de feijão. Aí quando for depois, ele devolve. Aí ele leva dois litros de feijão, planta, quando ele colher, aí ele devolve quanto? Aí devolve cinquenta por cento. Devolve um litro? Aí se é um litro, ele vai devolver dois. Ele leva uma garrafa dessa e devolve duas? Devolve duas. No próximo ano, a gente já aumenta mais a renda, né, com isso aqui, para ver se nós conseguimos. É, o interessante que a gente vende aqui por esse documento, é a especificação das sementes crioula, né. Eu me lembro muito bem, sou filho de agricultor, fui agricultor, o milho agulha, o arroz branco, né, arroz branco. É, também o feijão jaguaribe, feijão sempre verde, o arroz amarelão, feijão pingo de ouro, feijão azulão, feijão corujinha e o feijão jaguaribe. Isso é uma forma, Nádia, de manter essas tradições dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E outra coisa interessante também seria a interação, a troca de semente, né, entre as casas de semente, a troca de semente, né. A gente, são 20 associados, a gente está fazendo o curso da agroecologia, que é para saber como plantar, como preparar a terra. Está com um ano que a gente está fazendo este curso, já passamos por dois anos. Então, eu tenho os primeiros 20 associados, né, que vão começar a fazer essa experiência. Quando for no próximo ano, aí já vai, a gente vai crescer mais. Aí, então, o que eu estou fazendo? Os que são os 20 associados, eles vão ter a semente deles. E os que vão sobrando, eu estou colocando os agricultores que são sindicalizados e associados, que estão em dias, aí eles têm o direito também de levar. Já que o governo mandou esse arroz para plantar, com certeza é que nós estamos bem perto, só dá se tiver água, né, bastante água e terra. É, plantar arroz no interior de Pentecoste, dá duas, uma outra, tem muita água, muita fé em Deus. Muita fé em Deus. É, mas vocês que moram na base do Rio Canidé, né, que vocês dependem desse rio, como é que está hoje o abastecimento d'água? A água mesmo, a nossa comunidade, que de Vaz é comprida e Parnaíba, nós não temos dificuldade. Porque a gente tem a primeira água que veio, né, do Cedro, tem a cisterna com a primeira água, tem a cisterna da segunda água e nós ainda temos água encanada para as outras coisas. Graças a Deus, até eu digo, nós somos beneficiados aqui e tem mais que agradecer a Deus, porque nós não estamos tendo dificuldade de água. Seguindo dia, qual é a maior dificuldade do agricultor para ele se manter na terra? Geralmente, o filho de agricultor vai crescendo e o negócio é ir embora, né, mas para vocês fixar o jovem, fixar o agricultor, tem algum programa, alguma coisa que você tem feito? Isso mesmo, só agricultura mesmo, né, aí tem uns que já estão se preparando com horta, né, já para segurar o jovem aqui, mas por enquanto estamos só com essa luta pouca ainda, só com milho, feijão. Está iniciando aqui, a questão da casa de semente, ela é nova aqui na comunidade. É nova, vai ser esse ano, vai ser a primeira vez, né, que a gente vai pegar essa experiência, se Deus quiser vai dar certo. E você que está em casa, você que está acompanhando a gente, você que é a Nádia, é a presidente do Sintrato, do Sindicato dos Agricultores, não é o Sindicato Rural, é um outro Sindicato Rural, né? É o Sindicato dos Agricultores e Agricultoras Familiar Pentecostes, que é da, que a mulher tem, por exemplo, que o agricultor, o homem é agricultor, então ela ajuda o esposo, né, não é aquela agricultora que vai pro roçado, blocar, como se diz, né, Ela é agricultora familiar, então o casal, a família, tudo unido, né? E esse sindicato, esse tráfico, a gente, e graças a Deus a gente já tem gente beneficiada, aposentadoria, auxílio doentes, ela na eternidade é uma delícia. Graças a Deus, a gente é muito bem recebido. Parabéns dizendo aqui a Associação da Vazes Cumprida, através da sua presidente Nádia, o sindicato, através também que a Nádia é presidente, o secretário-geral Alexandre, está aqui, que é filho do saudoso João Freire, é um líder sindical muito conhecido em Pentecostes. Em nome da prefeitura, representando aqui o prefeito Bosco, que já disse que vai dar todo apoio aos agricultores, ao secretário Daniel Castro, eu quero dizer que a prefeitura de Pentecostes está à disposição, a secretaria de Agricultura, para apoiar todas as ações do homem do campo, para que a agricultura consiga desempenhar o seu papel, que é conseguir que o homem do campo tire um pouquinho da sua produção e guarde para comer o ano todo, e as coisas fiquem melhor, e se Deus quiser, Deus vai mandar um bom inverno, e a gente está aqui para apoiar, está vendo aqui a distribuição de sementes, é um grande desenvolvimento aqui para Pentecostes, essa casa de sementes, eu vim para a inauguração, eu vim para o almoço que estavam fazendo aqui a fundação dessa casa, eu quero parabenizar o pessoal da comunidade, pela organização, e dizer que assim que a comunidade vai para frente, é assim que o município vai para frente, e tenho certeza que o prefeito Bosco, o secretário Daniel Castro, lá da agricultura, vão dar todo apoio a eles aqui, e nesses cursos, que são muito importantes, a pessoa que cria às vezes ovelha aqui, esses carneiros, não tem uma tecnologia que às vezes é uma pequena doença, uma alimentação que não seja bem adequada, e com esses cursos que estão sendo disponibilizados através do sindicato, através da associação aqui, vão capacitar essas pessoas para melhorar o seu rebanho, como também o roçado, esses produtos todos, esses cursos, eu vim aqui apoiar, estou maravilhado com isso, e se Deus quiser, os agricultores de Pentecostes vão cada dia mais se qualificar para melhorar a sua produção, tanto a agropecuária, como a, aliás, a agropecuária, tanto a pecuária como a agricultura. A casa de semente, ela é um marco, porque ela está protegendo, ela está mantendo uma tradição milenar até, da semente crioula, semente nativa, semente mesmo pura, porque a semente hoje está muito modificada. Além dessa qualidade que tem e da forma que a semente vai ser plantada, eu estou lembrando aqui que esse documento que os agricultores estão recebendo hoje, que receberam a semente, vai valer para eles se aposentarem, para comprovar aparente os órgãos públicos que são agricultores, porque os órgãos do INSS, para empréstimo do Pronaf, BNB, para fornecimento de DAP, EMATES, eles precisam de documentos. Então, esse documento aqui, carimbado, assinado pela Casa das Sementes, sem dúvida, é um documento hábil para ajudar a provar que o homem do campo é agricultor. E, além de servir para ajudar na plantação, vai ajudar também na documentação da vida do homem do campo, que é um fator muito importante e dificultoso para o pessoal que mora no campo, porque muitas vezes trabalha a vida toda na agricultura, mas não tem nenhum documento para provar. Então, se ele tem o documento agora, desse ano, 2017, 2018, quando chegar na idade de se aposentar, vamos dizer que tenha 10, 15 anos já desse papel, e, sem dúvida, vai ser bem mais fácil a aposentadoria. Se a Prefeitura está à disposição para ajudar eles no que for possível. Muito obrigado. Alfredo, você como agricultor e engenheiro agrônomo, como é que você vê a questão da Casa de Sementes, da comunidade? Como é que você descreve isso para a gente? A Casa da Sementes é uma oportunidade para os agricultores da região, que muitas vezes a gente, o vejo, o agricultor, ele, na época de plantar, às vezes a semente do governo, ela não chega a tempo. Quando você tem a semente já na casa, você é um sócio, e você tem a semente garantida. E o melhor é que você pode depositar a semente em uma quantidade que você pode fazer a primeira planta. De repente, uma veronica e tal, aí, uma estiagem, e você perde, você tem outra semente lá que você deixou uma reserva. E, no caso, você ainda deixa uma terceira reserva para o próximo ano, se não tiver, se você perder as duas plantas que você fez naquele ano, que você tinha aquela reserva de semente. Isso é uma grande oportunidade. As entidades hoje, como CETRA, CARTA e outras mais, elas têm se preocupado muito e dá oportunidade para o homem do campo, o agricultor, que é o mais sofrido de todos, eles têm alguma oportunidade de sobreviver em melhores condições. A semente crioula, ela é uma semente que tem uma resistência, porque ela é da terra, vamos dizer assim, a semente tradicional. Você pega uma semente, o que o agricultor também seleciona. Não é dizer que a semente do governo, a semente selecionada, a semente crioula, não. A semente crioula, todo agricultor, ele sabe tirar a melhor semente para guardar, para deixar ali, para fazer a plantação dele e ter um bom êxito, um alto percentual de germinação e um vigor físico da planta de boa qualidade e alta produção.